Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Maô, mais um vídeo aqui pra vocês, estamos continuando aqui Devil It, já estamos na parte 8 aí, já no início do vídeo pessoal vou pedir quem puder aí deixa o like, curte esse tipo de vídeo, já estamos na parte 8 desse game aí, vamos zerar esse game, ajudem aí, dê uma força pro canal, quem puder compartilhar aí também com meus amigos pra dar aquela força, e é isso pessoal Bora lá, vamos começar The Evil Witch, mano, saudade sempre desse jogo A mulher cabeluda ali, desgraçada Beleza, vamos continuar então aqui, deixa eu só voltar aqui pra ver se tem alguma coisa aqui Caramba, cara, o que foi isso? Ah, beleza, vamos pegar os fósforos aqui, uns potinhos aqui, tranquilo Vamos dar uma vasculhada Eu não lembro se aquela cabeluda desgraçada vem atrás da gente de novo, eu acho que não Se eu não me engano, agora ela vai demorar um pouquinho pra aparecer Pelo menos assim eu espero, também não quero ver ela tão cedo Pra ser bem sincero Tá, porra Ah, bicho desgraçado, me larga, me larga Eu vou tentar trocar de arma aqui, vou pegar 12 Caramba, velho, tive que dar um monte de tiro, é um bicho desgraçado, hein Bom, pelo menos ele dá bastante coisa aqui Desgraçado, velho, eu gastei bala pra caramba também Vou carregar aqui Aqui acho que não tem nada Cuidado, senão vai ter outro bicho invisível aqui Deixa eu ver aqui nos itens se eu tenho alguma vida, não lembro Pô, tem esse kit médico aí Opa, boa, encheu tudo Meu Deus, fiquei tonto Caramba, esse bagulho é de bom, hein Jesus, velho O bagulho é de bom, hein Eu acho que eu tenho que descer aqui, cara Eu tenho que descer. Não lembro de ter visto esse saco com a tia. Mas vamos queimar aqui. Opa! Duas munições aqui. Eita, prelo! Eu tinha visto um bicho passar por aqui. Ah, acho que é por lá mesmo. Vai ser o nosso... Safe role. Vou pegar aqui. Flechinha. Vou pegar aqui. Acho que eu só tenho explosiva. Será que eu não consigo... Criar alguma obra aqui? Não, não tenho material. Vamos ver aqui a nota. O que está dizendo? A má notícia é que me atribuíram um novo parceiro. E a boa é que a Emara disse sim. Mas nem sequer a má notícia é tão má. Joseph é um grande detetive. Formamos um grande equipe. Crimson necessita de mais homens como ele. E trabalhar com ele é uma honra. As vezes tem a impressão de que estamos... Retirando água de um bote que tem um buraco gigantesco no fundo. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Um buraco gigantesco no fundo. Para cada crime que resolvemos parece que se... Cometem 10. Mas o departamento de policia de Crimson deve proteger a cidade. Mas as vezes tenho a impressão de que há... Mais criminosos que cidadãos honrados. Complicado, hein? New Facto no fundo. Emailização por subscantGGGGGG. Slip publicado. Boa, time de zero. Volte por cima. se você acabou de botar o jornal para fazer o final, antes de que você tenha sido mais minha última vez. O jornal foi fechado em seu final. O jornal foi fechado em seu final. A investigação do caso do assassinato em série não avança. Os habitantes se mostram otimistas, mas cautelosos. Sem novas ocorrências, a polícia acredita que o assassino se escondeu ou parou de matar. Beleza Tinha uma nota aqui antes E acho que não tem mais Eu acho que tinha uma que tinha ficado ali Se eu não me engano Será que eu tenho alguma coisa pra abrir ali? Eu não lembro se eu peguei Se eu peguei alguma chave Eu acho que não, mas eu vou dar uma olhadinha Beleza Não, eu não tenho nenhuma Eu tenho que encontrar Quando eu encontrar eu volto aqui E abro mais uma chavezinha Abro mais uma chavezinha Abro mais um cofrezinho ali Vou pegar mais alguns itens Vou salvar aqui Beleza Já temos nosso save Agora melhorar as habilidades Vamos ver o que dá pra melhorar 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 Tá, a gente tem 6 mil Deixa eu ver aqui Barra de saúde Duração da corrida Eu poderia botar pra nível 3 Ou a barra de saúde Corpo a corpo Seringa de recuperação Ela pode recuperar mais vida Reserva Reserva Eu posso aumentar um pouquinho A reserva da munição da pistola Apesar de que a da escopeta Acho que é o mais importante Aumentar da escopeta Aumentar da besta também A besta ajuda Seringa Eu não consigo Eu consigo aumentar de fósforo Mais uma vez Mas antes Deixa eu ver aqui Flashes Não consigo aumentar quase nada Aqui Flashes Arpão Inflige dano adicional no inimigo Dano Por fogo Será acrescentado A partir do nível 5 Olha Dano por fogo Depois o cara ganha Bom Vou colocar aqui Deixa eu deixar um pouquinho mais forte Essa do arpão Já vai ser bem forte Tranquilo Bom Bora lá Então Essa parte aqui Parece a do menuzinho Do jogo Cara Tá dando uma musiquinha Divertida É meio assustadora Vou ter que descer Isso eu sei Eita porra Acho que tem mais bicho invisível Aqui Ou não Mano Mano Os bichos invisíveis É chato Porque Não dá pra ver Não tem ideia Donde eles estão Não dá pra passar Não dá pra passar Ou foi Deixa eu ver aqui Tá Vou ter que achar esse cartão de acesso Isso aí Ah porra Ah como assim Velho Ah eu passei pelo bicho Ah não Como assim Porra O bicho demora um caralho Pra morrer Velho Pelo amor de Deus Lá se vai minhas balinhas Espera ele queimar E ver se deixa mais algum item Mas eu acho que não Ai sorte a minha Cara Acho que eu vou Acho que eu vou ter que começar A tocar umas granadas Cara Eu não posso ficar gastando munição Assim Granada eu tenho quatro Acho que se eu tocar uma granada Cara No local Eu consigo matar os bichos Olha o cartucho de doze Pelo menos isso Aqui Aqui Aí Aí Explodiu Vamos ver se ele abrir aqui de novo Eu explodo de novo Aí Chupa essa manga desgraçada Porra Mas duas granadas também Vai pra foder Esse bicho é muito forte Cara Tá louco Tá pelão demais Esse bicho Mas acho que infelizmente Não tem muito o que fazer Vai ter que ser assim mesmo Aí Só peguei o cartão Cara Acho que vai dar merda Agora que eu peguei esse cartão Deixa eu Pegar doze Já Acho que vou sair correndo com ela Tá Apreula Deu merda Aí Mais fácil Vou dar um olê neles aqui Perfeito Perfeito E vai dar merda E vai dar merda Rapaz Vou pegar a pistola aqui mesmo Mas eu queria mais munição Porque eu tenho muito pouco Aí Três balas Já ajuda um pouquinho Pouca coisa Pouca coisa Mas ajuda Ué Ficou tudo louco Agora Ué O que que houve? Maluco O que que houve? Ah não era pra imagem ficar assim Ah não Faltou o normal aqui Ih Tem uns espetos aqui Mano Véi Ah Tá Tá Mas eu tenho que ter alguma dica ali Ah Ele tem Um coração e um cérebro Coração e um cérebro Uma flor Pô Não tem nem uma dica aqui Tá Deixa eu vir aqui Tá Aqui tem uma flor Aqui tem uma flor Ah Não Mas tá certo Beleza Tinha uma flor ali Beleza Era pra sair só o sangue do bicho Tá Tá Eu vou ter que ver As outras agora aqui Deixa eu ver Beleza É mais ou menos isso Acho que em todas É mais ou menos isso Simulação do subjeto Simulação do subjeto Início de sintomas Eu não sei se essa é a dica mas Tá Aqui tá o cérebro Aqui tem alguma coisa que eu não sei o que que é Bom Vamos examinar aqui primeiro Putz Putz Essa daqui é complicada Ah Tá ali Tá ali Tá Já achei a dica É esse aqui Show de bola Essa era a dica O sangue escorrendo de novo Beleza Tá O último é aqui Até que tá fácil esse puzzle aí Beleza Vai abrir a porta Agora é uma mulher Deixa eu ver aqui Notas de instalação subterrânea Ele está mentindo Seu próprio filho Sangue de seu sangue Isso é inaceitável Foi para um lugar melhor Hipócrita Aquele idiota hipócrita Eu sei a verdade Eu o conheço melhor do que ele mesmo Ele quer me castigar outra vez Ele sempre se ressentiu de nossa proximidade Acha que pode usá-la contra mim Será que ele quer me fazer de idiota? Laura Laura não está morta Isso daí se não me engano é uma referência A Laura aí A um A um dos bichos Eu não vou explicar isso agora Porque acho que seria um spoiler no meio do jogo Vamos deixar isso para mais tarde Tem umas engrenagenzinhas aqui Espero que esse daqui não seja muito complicado também Aqui são três e aqui são quatro Tá Se eu olhar aqui são três Tá Então tá certo É três É essa daqui Beleza Esperar o sangue escorrer para ali Tranquilo Caramba Caramba que loucura é essa Eu acho que eu acho que eu acho que é uma última porta aí Beleza Não tem um pote aqui Ah tem um pote aqui Não Mil pontinhos Para ter passado da pósula Eu queria mais pontos Mas Ali O parceiro O Joseph O que é 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 Eu não sei o que eu sou, mas não é certo. Você me trouxe aqui? Jesus, o que aconteceu? Minha cabeça parece... Você ouve isso? Nós precisamos sair daqui. Você pode mover? Sim, eu... Joseph! É muito melhor. Ele vai ajudar a gente em alguma parte? Não lembro. Acho que não. Normalmente a gente se ferra sozinho mesmo. Bora aí, Joseph! Apareceu um negócio para eu queimar aqui. Acho que ele vai ajudar sim a matar uns bichos. Vou passar aqui bem no cantinho, que eu quero ver o que tem aqui. Porcaria nenhuma. Aí sim, shotgun. Um potinho aqui. Dá para upar. Mais umas municõezinhas aqui. Tá porra, bicho feio! Aí. Não sei se vai levantar, então eu já estou queimando aqui, que é para garantir que não levante. Mas eu não deixo nenhum item? É, não. Tá. Abri tudo aqui a princípio. Pegamos todos os itens. Bora lá, Joseph. Toma equipado. Bora lá. Caralho, Joseph saiu correndo, pô. Vou pegar a 12 aqui. 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 Ah, velho! Não! Não, 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 não! Ô, desgraça! Ah, estou cercado, estou cercado, velho! Pô, Joseph, ajuda aí, fião! Ah, os bichos correm, mano! Não! Beleza! Corre! Acerta eles, Joseph! Não me atrapalhe, acerta eles! Ah, não, não! Não, não, não! Ah, vou morrer, vou morrer. Morri. É, morri. Ah, que merda, velho! Pelo menos eu não perdi muito item. Acho que eu vou tentar usar aquele bagulho de fogo ali, velho. Não devia ter cedido aquele fogo ali. Pô, porcaria. Eu fiz merda, cara. Fiz merda, fiz merda. Fiz merda. Tá, bora lá. Agora eu já sei o que tem que fazer. Ah, levanta, Joseph. Tá, tá cheio das vidas, beleza. Vamos lá de novo. Pelo menos... Voltou minhas munição. Então, dessa vez eu vou fazer certo. Não vou gastar tanto. Dessa vez eu não acendo, eu vou atrair os bichos pra cá e aí eu acendo. Ahn... Bicho aqui. Morre. Acho que eu vou ter que pegar os itens todos aqui de novo. Mas beleza. Tranquilo. O importante é ter itens. Até aí... Tudo safe. Ahn... Não sei se vai levantar, como eu disse. Então... Queimas que é pra garantir. Podia deixar algum item. Não deixou. Eu acho que é meio aleatório. Se vocês deixam, às vezes não. Tá, é só atrair eles pra cá. Tá, beleza. Corre pra cá. Corre pra cá. Espero eles virem. Aí. Aí pegou um pouquinho em mim, mas tranquilo. Aí o fogo já tá passando. Boa. Agora... Corre um pouquinho mais aqui. Boa. Aí sim. Agora o Joseph ajudou. Vamos queimar esses dois aí. Já estão juntos. Economiza os fósforos. Ai, caramba. Acabei usando. Ah, agora já era. Bom, bom que foi só o fósforo. Vamos ver se... Deixou alguma coisa. Não. Esses daqui não deixaram nada. Aqui também não ficou nada. Desgraçados. Ah, não. Aqui tem. Beleza. 200 pontinhos. Melhor que nada. Fazer o quê? Vamos olhar se a gente achou algum item por aqui. Eu não lembro. Mas eu acho que essa área também não tem muito item. Fazer o quê? Tem que ficar... Racionando o item. Ah... Beleza. Colmas. Achei bastante pensão. Ó, tem um negocinho aqui pra explodir. Não sei se vai levantar então. Vamos garantir aqui que... Esteja morto. Opa, tem um arpão aqui. Quebrou. Acho que não. Poxa. Aí, agora sim. Vamos ver aqui. Não tem nenhum item. Aqui. Ah, uma vida também. Importante. Beleza. O arpão tá no 3. Deixa eu trocar aqui. Eu só tenho uma, eu acho. Acho que nem posso criar mais. Mas vamos dar uma olhada. É. Não posso. Não vale a pena usar agora. Vou guardar a pistola aqui. Isso aqui eu posso empurrar pra ali. Tem bicho ali embaixo? Sinceramente não sei. Vai empurrar ali pra baixo, eu acho. Não sei. Ó, não fiz nenhum bicho. Pelo menos. Aqui não parece ter itens. Bora lá então, tio. Um cofrezinho? Não. Achei que era. Tá, aqui pode ter itens. Não tem. O que que é isso aí? Isso parece bem sofisticado. Por que eles colocaram uma bomba assim? Você acha que nós podemos passar por isso? Volte. Vamos ver se eu posso desarmá-lo. Ah, foi. Funcionou. Achei que os bichos eu vi aqui atrás. Mas ainda bem que não... Não vieram. Então tomo de boa. Isso aí. Continua assim, Josi. Ah! O que é isso com esse som? Eu pensei que era algo que eu vou tentar. Acharam. Caramba, velho. Joseph? Eu não sei o que veio por mim. Eu não estava sentindo bem. Mas... Olha... Vamos sair daqui. Há algo errado com esse lugar. Sim... Eu estou bem. Não precisa de se preocupar. Beleza. Então, se tu está dizendo, Joseph... Bora lá, então. A gente está com bastante ponto para upar agora de novo. Ah... Ah... Temos que se mover. Eu sabia. Bom, ali tinha mais umas munições, eu podia aumentar a capacidade aqui. Firerate também seria bom. Impacto crítico também é interessante. Bom, vou botar mais dano, sobrou um pouquinho, capacidade não vai ainda. Cadência. Diminui os segundos de disparo, isso é bom. Tempo de recarga. Precisão. Impacto crítico. É, dá pra botar mais uma capacidade aqui também. Deixa eu ver aqui reserva. Reserva eu não tenho muito o que mexer. Físico, eu só posso melhorar dando corpo a corpo. Acho que o melhor é a capacidade mesmo. Beleza. Beleza. Bom pessoal, já tá dando 34 minutos aqui de vídeo. Já deu um tempo legal pra essa parte. Eu vou tá salvando o game aqui. E a gente continua no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início do vídeo, não esqueça de dar o like. Quem não é inscrito, se curtiu, se inscreve no canal. Tem outros games aí no canal, outras partes aí. Só dá uma conferida ali. Talvez tenha conteúdo que interesse vocês. Eu sempre deixo no finalzinho também algumas indicações de alguns vídeos. Como vocês estão vendo o vídeo de terror, provavelmente vai ser indicações de terror. Mas não é só esse tipo de vídeo aí que tem no canal. Então dá uma conferida ali. Sugestões também são sempre muito bem vindas. Então é isso pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.